Olá pessoal, Kleber Santana do canal Saúde na Cabeça. Hoje eu vou falar sobre as consequências do uso do cigarro eletrônico. Você que está aí pensando em parar de fumar e gostaria de tomar uma atitude para mudar o hábito que você tem do cigarro, às vezes você toma uma decisão muito errada. Ao invés de você parar de usar o cigarro, você troca um cigarro pelo outro. Então é muito mais fácil você conhecer as consequências agora antes de tomar uma decisão errada e às vezes até continuar fumando um cigarro que também vai levar a um prejuízo na sua qualidade de vida, assim como o cigarro normal. Pois é, hoje eu vou falar do cigarro eletrônico. Mas antes eu gostaria de pedir a você para se inscrever no meu canal Saúde na Cabeça e me seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Gmais e no Twitter. Bem, para iniciar esse vídeo eu vou falar da primeira consequência, que é a fragmentação do DNA. O DNA da pessoa que fuma um cigarro eletrônico, ele fica danificado. A estrutura dele sofre uma modificação. E isso pode favorecer o aparecimento de doenças. Inclusive você pode transmitir, passar esse gene para os seus filhos e os seus filhos nascerem com uma má formação ou com algum tipo de doença rara ou às vezes uma doença comum. A segunda consequência do uso do cigarro eletrônico é a possibilidade de explosão. O cigarro pode sofrer alguma interferência no funcionamento eletrônico dele e isso pode causar uma explosão. Imagina você com um cigarro na boca e ele acabar explodindo. Você vai ter uma lesão muito mais séria, né? Às vezes danificar o seu lábio, danificar a sua arcada dentária, a sua língua e a sua boca. A terceira consequência do uso do cigarro eletrônico é a possibilidade de queimadura, porque o cigarro eletrônico ele emite calor. Então a pessoa pode achar que o cigarro eletrônico é muito seguro e às vezes também o cigarro sofreu algum dano eletrônico e às vezes emitiu uma onda de calor muito intensa, gerando uma queimadura entre os dedos da pessoa. Uma quarta consequência do uso do cigarro eletrônico é a possibilidade dele causar uma lesão em várias células do seu corpo, porque ele tem um efeito citotóxico devido às substâncias, os componentes que o cigarro eletrônico emite. E ele também é genotóxico. Ele também danifica o seu gene. E isso também pode ser transferido para as futuras gerações. Se você tem um plano de ter filhos, então alguns genes seus vão ficar danificados e isso pode favorecer com que o seu filho tenha uma doença futuramente quando ele nascer. Uma outra consequência do cigarro eletrônico é que ele aumenta a possibilidade da pessoa também consumir álcool ou outras drogas. Existem estudos que mostram que o cigarro eletrônico aumenta a vulnerabilidade da pessoa a experimentar outros tipos de substâncias, como o álcool e outras drogas, como por exemplo a maconha. Uma outra consequência do cigarro eletrônico é a redução da vida da célula. A vida da célula, da pessoa que fuma o cigarro eletrônico, vai ser diminuída. Então a célula vai morrer antes do tempo que deveria. Então isso também é uma consequência muito relevante que você também deve levar em conta. Porque essa redução da vida da célula acontece com qualquer célula do seu organismo com o uso do cigarro eletrônico. E a última consequência que às vezes as pessoas acreditam que o cigarro eletrônico não vai causar é o risco cardiovascular. A pessoa passa a ter os mesmos riscos de infarto e derrame que o cigarro comum causa. Então isso é uma inverdade que às vezes lhe dizem que o cigarro eletrônico não causa nada disso. Então fica a dica. Eu deixei aqui as principais consequências do uso do cigarro eletrônico para você que está querendo mudar de um cigarro para o outro. Eu aconselho a você a suspender o uso do cigarro. Mesmo porque você já fumou cigarros muitos anos. E obviamente se você está vendo esse vídeo agora é porque você tomou uma decisão em pesquisar o que é melhor para você. Então fica a dica. Não troca um pelo outro. Escolhe mesmo. É parar logo de fumar. Se gostou desse vídeo, deixa o like aqui. Se inscreve aí no meu canal. Ativa o sininho para receber os novos vídeos do meu canal. Valeu e saúde na cabeça.